Eu já tomei a minha decisão. Como é? Uou! Uou! Ah, pessoas! Tem uma parada que eu quero fazer para subir isso quando saiu o live action de One Piece. Então, se vocês estão com subir e não estão no nosso Discord ainda, eu vou falar no nosso Discord. Maldição! Mesmo depois de receber esses ataques, o marombado nem tá suando. Até acesso aos cargos exclusivos para subir. Isso é o que faz dele um monstro. Os ataques do Goku e do Vegeta não estão surtindo efeito nenhum. E agora? O que vai ser? Não se preocupa. Mesmo que esteja lutando contra o Jiren, com certeza o meu pai e o Vegeta vão vencer. Pode apostar, eles vão derrotá-lo. É verdade. Eu também acredito na vitória do Goku e do Vegeta. O filho do Goku! O filho do Goku! Quer dizer, Gohan. Você lutou muito bem. Muito obrigado. Você tem a arrogância de ficar olhando para os lados durante uma luta. Muito obrigada pelo seu seu gift. Mas e aí? Dá para continuar, Vegeta? Sabe o live train? Pode tirar um cochilo se quiser. Não. Eu quero é mais. Eita porra! Caralho, Goku! Falando desse caralho! Agora vamos lá, Vegeta! Ah! Ah! De novo! Não vem me dar ordem! Ah! Justice! Ah! Ah! Essa barreira é um estômago! Faltam só seis minutos para o meio acabar. Tirei atrasado, vai! É da frente! Você quer me ajudar com uma força desse nível insignificante? Não! Eu não faço o bom não, eu não faço isso. Ah! É isso aí! O número 17 está mal pensado! Errado! Está atacando o mundo. Neu óbvia para decidir a luta. A intenção é essa. Temos energia ilimitada. Ele só precisa ficar atacando sem parar para se manter de pé. Eu só quero jogar o tempo no meio. Agora eu entendi. Faz todo sentido. O número 17 está usando o tempo a seu favor. Por quê? Maldito! Por aqui! Vou derrotá-lo aqui agora para proteger o meu universo! Ai, eu digo... Energia sem limites. Tenho que finalizar a luta em um único golpe. Em nome de toda a justiça que permanece comigo! Obrigado por ser suco aqui. Eu iria com o diabo, agora! Não adianta um pouquinho! Uh-uh! Que energia incrível! Vou derrotando com este ataque! Estava falando que é um vasquinho comigo, amigadinho, estava cansado de pedir. Vamos! É você? Número 13 é que ainda está brincando com este sujeito. Acho que você já se divertiu demais. Eu peço desculpas por ter chegado em uma hora ruim. Não, coisa foda. No Freeza, é que tipo, os discursos dele nunca matam um bicho. Digno do senhor guerreiro da justiça. De fato, você dá tudo de cima. É realmente muito honrado. E como amostra do meu respeito pela sua pessoa. É que eles vão dar isso aí. Onde foi isso? É que você não ver como amiginada a justiça. É que se vocêu não ver como amiginada a justiça. Claro, isso se você conseguir, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Agora, depois você vai ficar com nada leão, esse bicho! O que você está tentando? Fica muito sem graça, sem contra-ataque Bom, vamos terminar logo de uma vez, então? Vou ser cauteloso, para não te matar Adeus, meu caro, senhor de ganho da justiça O que você está tentando, bicho? O que você está tentando? 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 Esse é o Frieza Se ele não foi desclassificado, quer dizer que não matou o torno Não dá para afirmar Mas nesse caso, o Jiren seria o último inimigo ainda de pé Calma aí Manda o link para um dos modos, bigate E aí eles estão aí no chat Oi Arlan, tudo bom? Malditos Ora, ora Que atuação digna de prêmio, senhor guerreiro da justiça Porém, o senhor já está soando tal qual um charlatão Está parecendo um trapo velho de chão E lugar de trapo em um lixo Uma justiça fraca só serve fora da arena de luta Mas não se preocupe, pode deixar que serei gentil ao jogá-lo daqui Ué Devo reconhecer que você é um tanto quanto persistente É uma pena que o seu querido uniforme de guerreiro da justiça esteja um trapo Cara, o que você vai... A justiça é inútil É isso Eu já tomei a minha decisão Pua 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 mas que sensação é essa isso é isso mesmo nosso universo inteiro está bem até extinção não há outra opção acho que daqui em diante é uma luta pela sobrevivência do mais forte achei que ia demonstrar uma transformação digna da sua pessoa saiba que o cara feia para mim é fome não me assusta nada espero que não mesmo então vamos tirar a prova para descobrir que estranho isso é senhor Deus amado é o Hakai mas o poder do Hakai não é isso mesmo é o poder que só os deuses da destruição possuem e o topo é ele é um candidato para se tornar o deus da destruição do universo 11 agora é o momento, chegou a hora de mostrar a vocês o resultado do treinamento que tiveram comigo eles não tem deus da destruição no 11 não e o topo é ele é um candidato para se tornar o deus da destruição do universo 11 agora é o momento, chegou a hora de mostrar a vocês o resultado do treinamento que tiveram comigo vai ter dois ou o palhaço vai aposentar ao dizer que se decidir o topo aceitarão ser um deus da destruição isso mesmo, contemple o nascimento de topo, o deus da destruição deus da destruição é isso é insignificante diante do frisa dourado a risa vai tomar só um né esse ataque me parece bastante familiar eu só preciso de uma mãozinha e isso é muito grande do meu poder e eu disse que isso é isso é inútil isso é inútil você não entendeu ainda é inútil idiota inútil inútil e aí é o o o o o Ele quebrou a arena de luta Uau, que demais Cabou, cabou Estamos no fim das contas Vamos, apareça Eu sei que ainda está aí Eu estava procurando uma brecha Você foi para o Vaiohacha, hein? Vaiohacha A justiça e o mal Eu estou acima disso agora Só o que importa no momento É vencer e sobreviver Isso é verdade Opa, eu estou falando comigo mesmo Não precisa se incomodar Ou vocês não tinha demorado Eu não consigo entender Eu não consigo entender por que nenhum ataque está entrando É o Hakai Dependendo da situação que se encontra Ele pode envolver todo o seu corpo com a energia da destruição Mas então Então isso quer dizer que vai ser impossível acertá-lo com um ataque direto E agora, o que vai ser? Puxa vida Agora além da barreira Nem meus golpes de energia funcionam contra ele Eu estou muito chocado No entanto Acredito que ele deve ter alguma fraqueza Sabe a hora que eu estava falando que estava com dó dele, sabe? Tadinho, do Leon, se tal Me arrependo amargamente Era melhor eu ter deixado ele cair da arena e foda-se Tadinho, do Leon, do Leon, do Leon, do Leon, do Leon Eu já entendi Isso confirma tudo Ele precisa de tempo para concentrar energia antes de poder liberar o Hakai Tá, mas o 17 sabe disso Não adianta nada Ele ainda pode se envolver com a energia da destruição E aí ele vai acabar como aquela pedra Assim não dá pra vencer Mas então o que ele faz? Não tem mais para onde fugir Agora chegou o seu fim Mas é você? Então, você sobreviveu? Que interessante E daí que é um deus da destruição Ouça bem Vou te destruir de um jeito digno da sua alcunha Não tenho o que fazer nesse estado assim, infeliz Muito bem Pode vir com todo o seu poder Então, que tal atacar com um poder capaz de destruir o planeta inteiro? É você quem não tem para onde fugir Quanta cruíça Eu vou que despedaçar Desapareça! Bebe, Preza Assim, se o corpo dele está em volta com um negócio de destruição E, definitivamente, se ele acerta no futuro do Preza Vou deixar de resistir Vou deixar de aparecer Ah, tá Caralho Escapou Minha mão escapou É que era pra eu ter acertado você com essa Atrevido O negócio que não abaixa Seis minutos que não acaba Devo parabenizá-lo por ter sobrevivido até aqui Mas não Não adianta mais tentar vencer É inútil Será que é mesmo? A luta ainda não acabou E eu vou fazer o que der até o fim Então não irá desistir, né? Que seja Por isso não me resta opção Durante a luta Topo despertou o poder de um deus da destruição Essa força descomunal acabou com o Preza E está no nível muito acima da que o número 17 possui Desapareça O número 17 tem chance contra o adversário de tal nível O torneio do poder entrou em sua fase derradeira Agora faltam apenas 5 minutos para o fim 5 minutos de namercozinho? Tchau 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 Tchau